Vigilância, integração, governança, interoperabilidade e autonomia. O programa que integrou forças de segurança e fechou o cerco na faixa de fronteira do país completou três anos. Somente no Paraná, durante este período, quase mil criminosos foram presos. Então o Vigia trouxe essa integração entre as forças de segurança, dando uma resposta mais rápida. Hoje nós temos um acesso direto com o delegado, o delegado tem acesso direto com o comandante BPFROM, comigo, com as autoridades locais, os comandantes locais. Então a resposta é muito mais rápida. As informações são trocadas entre a gente. É um trabalho integrado sem deixar a parte específica de cada órgão, a forma de atuar. Nós não precisamos deixar a nossa forma, nós somos integrados na cabeça, na inteligência, nas informações. E muitas vezes atuamos em conjunto, em certas ocorrências, nas bases do Vigia, hoje criadas em Querência, Itaguajé, em Guaíra, elas dão esse suporte às equipes que atuam integradas, de maneira que ali vai ter um suporte de consultas, um suporte às vezes para as equipes que estão em operação, e trazendo essa cara do governo federal, em conjunto com o governo estadual, que abraçou o projeto também. Capitão Namur é comandante do pelotão do BPFROM de Marama, que assim como todo o batalhão de fronteira da Polícia Militar do Paraná, tem atuação fundamental no programa Vigia. Para você ter uma ideia, o nosso pelotão, as cidades giram em torno de 17 municípios. A faixa de fronteira varia até 150 quilômetros. Então nós temos municípios que estão dentro dessa faixa, lá para lá de perto de Campo Morão. O Biratã, por exemplo, faz parte da fronteira, e faz parte de uma rota usada também pelos contrabandistas e traficantes. O pelotão aqui faz a segunda malha, a primeira malha de segurança é lá na divisa, lá na barreira, na barranca. A nossa aqui é a segunda malha, onde daqui vamos para os grandes centros. Então é importantíssimo e nós estamos trabalhando muito com informações, porque a cada dia eles mudam o modo de operar de acordo com o nosso policiamento. Então nós temos que tentar estar um passo à frente dessa criminalidade. Nós temos a graça de ter no batalhão de fronteira o coronel Durek, que é um dos idealizadores do início do Vigia, quando ele estava em Brasília ainda. Então isso para nós é gratificante e nós vivemos ele na origem. O nosso comando passa as ideias que elas se intercalam com as ideias que estão na atualidade acontecendo. Além da Polícia Militar, fazem parte do programa Vigia, a Polícia Federal, com grande atuação do Núcleo Especial de Polícia Marítima, Polícia Civil e Exército Brasileiro. No Paraná, em três anos, foram apreendidas 159 toneladas de drogas e 95 milhões de maços de cigarros contrabandeados. A atuação no Estado já deixou um prejuízo estimado em quase 800 milhões de reais às organizações criminosas. No primeiro ano do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, áudios de contrabandistas circularam nas redes sociais, demonstrando o incômodo dos criminosos com a presença da polícia. Não precisa liberar o rio escancarado, mas que seja igual antigamente, pô. Cada 50 lancha pega uma, vai para o rio, respeita, ninguém trabalha aquele dia. Agora, não dá mais, não tem folga de dia, de tarde, de noite, os caras estão na água, estão na terra e estão metendo bala. Isso não dá certo não, meu. O Vigia está presente em 15 estados com foco na atuação integrada, coordenada, conjunta e sistêmica entre as instituições. A nível nacional, o prejuízo ao crime organizado já é bilionário. Muita gente fala assim, ah, mas tem muita droga passando. Imagine sem o projeto, sem o fortalecimento aqui, sem a polícia militar, através do nosso comando geral, acreditar em investir aqui na fronteira. Ele está acontecendo e eu creio que agora nós vemos com escola, aumento de efetivo, tudo vai colaborar para que a gente possa aumentar ainda mais as atuações aqui. Nosso comandante se preocupa muito com a situação da fronteira, sempre preocupado, passando informações com os comandantes regionais e o comandante nosso do BPFROM. Então nós seguimos a risca e as demandas e com certeza tem muitos projetos. a gente sabe do empenho dele, não é fácil, mas juntamente com a força política do governo tenho certeza que vai dar certo.